Pins, pins, Pika-Pins, Pika-Bins Na beira do mar, onde crescem melancias Vamos navegar, explorando maravilhas E ao voltar, mamãe vai perguntar Você viu um bode alto vestindo um casaco? Na beira do mar, na beira do mar Onde crescem melancias Vamos navegar, explorando maravilhas E ao voltar, mamãe vai perguntar Tinha um caramujo feio, Amanda, carta no correio Na beira do mar Na beira do mar, onde crescem melancias Vamos navegar, explorando maravilhas E ao voltar, mamãe vai perguntar Uma ovelha inocente escovando os seus dentes Na beira do mar, na beira do mar Onde crescem melancias Vamos navegar, explorando maravilhas E ao voltar, mamãe vai perguntar Tinha um gato ali na mata Com chapéu de pirata Na beira do mar Na beira do mar Onde crescem melancias Vamos navegar, explorando maravilhas E ao voltar, mamãe vai perguntar Você viu um tubarão dirigindo um carrão Na beira do mar, na beira do mar Onde crescem melancias Vamos navegar, explorando maravilhas E ao voltar, mamãe vai perguntar Onde já se viu a cobra, comendo uma torta Na beira do mar Na beira do mar Onde crescem melancias Vamos navegar, explorando maravilhas E ao voltar, mamãe vai perguntar Que criança bagunceira, fez toda essa sujeira Na beira do mar